A gente vai ver o display LCD. Então a gente vai ver esse display algo alfanumérico, que dá para botar 16 caracteres. A gente vai dar uma pinceladinha de como é que a gente programa isso. A gente vai ligar, fazer o LED funcionar e vai escrever o que a gente quiser no LED. A gente vai conectar esse LED a um medidor, um termômetro. E aí o LED vai mostrar a temperatura em Celsius e Fahrenheit. Então é basicamente isso que a gente vai fazer aqui. Para a gente encerrar esse conhecimento básico sobre essa ferramenta tão legal que é a Arduino. Então o que a gente vai precisar aqui nessa experimenta? A gente vai precisar da nossa plaquinha Elego 1R3, que a gente está usando em todos. Tudo a gente usou essa plaquinha, é a Arduino propriamente dita. O nosso LCD display, que tem 16 caracteres. O nosso potenciômetro, que a gente vai usar só para regular o contraste da nossa tela de LCD. Eu vou mostrar para vocês. A nossa Pilot Board ou Bread Board e os nossos fios, que a gente sempre usa. Então o LCD tem várias entradinhas. O LCD tem uma sequência de entradinhas. Então a gente tem o VSS, que conecta no ground, que é o terra. O VDD, que conecta no power supply, que é a nossa tensão de 5 volts. O VO, ou V0, que é o pino que ajusta o contraste, que é o que a gente vai ligar com o nosso potenciômetro. Então a gente tem o nosso RS, que controla onde a memória, onde a gente está escrevendo os nossos dados na memória do LCD, que é basicamente quando a gente escreve alguma coisa no LCD. Então esse aqui é o controle dele, que vai se conectar com algoritmos para saber o que vai escrever. Então essa porta aqui é para isso. É a porta que a gente vai conectar na Arduino para fazer o código. Reading or Writing Mode, o RW, porque a gente pode tanto ler quanto escrever alguma coisa no LED. Então a gente tem a entrada E, quando ele é suprido com pouca energia, o LCD só vai executar o que for relevante. Então é um modo de economia de energia. Então de D0 a D7 vão ser as letras que a gente vai colocar, que são os dados que vão aparecer, e A e K, que controlam a backlight do nosso LED, porque a gente pode controlar essa questão do contraste e backlight do nosso LCD. Desculpa, eu falo LED às vezes, mas é LCD. Então basicamente essas são as entradas que a gente tem no LCD. Então o LCD é uma placa assim comprida, as entradas estão conformadas desse jeito, e dependendo do que eu quiser fazer, eu vou conectar essas entradas aqui na minha Arduino. Tem a fonte de energia, tem o Ground, energia, Ground, que vão estar conectados aqui, nessas primeiras entradas aqui do meu LCD. Aqui eu vou estar conectado no meu potenciômetro, e aqui o restante eu vou estar fazendo as demais conexões lá, para conversar nas entradas aqui digitais, para eu poder passar os dados para esse LCD, para ele mostrar o que eu quiser na tela. Então aqui a gente tem o nosso wiring diagram, que tem o nosso potenciômetro, o nosso LED, as entradas elas estão dessa forma, então tudo que eu colocar ele vai estar enganchado aqui, cada uma dessas entradinhas tem um pininho que vai estar enganchado aqui na minha protoboard, e tudo que eu conectar aqui, vai estar em conexão com essas entradas, certo? É assim que a protoboard funciona. Tudo isso daqui é interligado, tá? Nessa linha está interligado, essa linha está interligada, essa linha está interligada, elas não estão interligadas entre elas, só nessa reta aqui, tá? Então, esse pino aqui é o pino terra. Então o terra, eu vou estar conectado aqui no negativo da minha protoboard, e esse negativo vai estar no terra da minha Arduino, tá? Terra, 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 tá? Então e aqui é o 5 volts. 5 volts vai estar ligado aqui no positivo, que é a nossa tomadinha, que está ligada aqui no 5 volts da Arduino, tá? Só relembrando isso aí que a gente já viu lá na primeira aula, mas só lembrando então. Tá? Então dessa forma. Aqui o nosso potenciômetro, ele basicamente vai estar ligado no neutro, terra, e aqui na nossa tensão de 5 volts, tá? Que é essa nossa tomada, grande tomada aqui, que tudo que a gente estiver conectando aqui eu vou estar dando power supply, tá? E esse amarelinho é o controle de contraste da nossa tela LCD. Esse aqui é o pino de controle de contraste, V0. E ele vai estar conectado no nosso potenciômetro, tá? Então aqui são as entradas digitais, tá? Todas essas entradas digitais aqui estão sendo ocupadas pelo meu LCD, e dessa forma eu posso controlar o que eu vou querer que esteja escrito aqui nessa tela, certo? Então basicamente esse é o setup, tá? O básico, né? Para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu vou montar isso aqui para vocês verem, tá? O código, eu vou mostrar para vocês também o código, tá? Vou dar uma mudada no código para vocês verem como que o meu LCD vai responder a essa mudança, tá? Então, vamos fazer isso aqui? Então aqui a gente tem a nossa tela de LED, que é o que a gente quer ligar, né? E fazer funcionar. E o nosso potenciômetro, ali atrás, que basicamente vai controlar o contraste dessa tela de LED, tá? Então é a tela de LED, a nossa breadboard ou pilotboard, a nossa Arduino, os fios que a gente vai precisar, né? Bastante fio, a nossa fonte de energia, né? Que a gente está usando sempre o computador. O nosso potenciômetro, que a gente vai... Conforme a gente gira, né? Esse potenciômetro de 10K, ele vai mudando o contraste da minha tela de LCD, tá? Então vamos fazer aqui a montagem. Lembrem de todas aquelas entradas que eu apresentei para vocês. Todas elas estão ali embaixo, já estão espetadinhas. Então eu conectei ali o terra, conectei a voltagem, né? A tensão, desculpa, tá? Os fios. Vamos montar, então, o wiring diagram que eu mostrei para vocês. Ó, eu botei uma extensão aí do fio, que é o fio terra. Conectei a tensão. Então as tomadinhas ali de baixo estão ligadas, o mais e o menos. A tela de LED já está conectada nelas. Vamos botar nossas portas digitais e o nosso conexão com o potenciômetro. Agora, todas as portas digitais foram conectadas. Certo? Ó, todas as portas digitais. Beleza, minhas entradas ali também. E essa daí é do potenciômetro. Potenciômetro, colocando o potenciômetro também. A entrada de controle de contraste do potenciômetro também. Conectando o potenciômetro nas tomadinhas ali de baixo. Adicionando as outras conexões, né? De todos os dígitos que eu vou botar no LCD tem que estar conectados. Fazendo os ajustes finais, verificando se está tudo certo. E o nosso circuito está montado. E o nosso circuito está montado. Dá uma olhadinha, ó. Ó, todas as entradas, todas as conexões, terra, tensão. Tá? A nossa Arduino aí. Não estamos trabalhando com entradas analógicas dessa vez, tá? Só entradas digitais na nossa tela de LCD. Potenciômetro conectado, tudo certinho, tá? A gente já pode começar a testar. Se a gente vai conseguir fazer o programa rodar. Vamos fazer a conexão, então, com o computador. Para alimentar a energia e o código. Para poder escrever o que eu quiser nesse LCD. Ó, ligou. Ligou, a tela está... Pelo menos a energia está entrando, ó. A energia entrou na tela. Ainda não carreguei o código. Tá? Então, a energia está alimentando. E aqui eu já consigo controlar, ó, o contraste. O potenciômetro já está funcionando. Ele independe do código. Ó, já consigo controlar o contraste aqui da minha tela. Tá? Esse, então, foi o código, né? Que eu carreguei na nossa tela LCD. Isso aqui só são comentários, tá? Quando eu tenho, depois de barras aqui, eu tenho basicamente comentários. Então, aqui está explicando o circuito, como é que são as entradas, o LCD. O que importa mesmo é isso aqui, ó. Isso aqui é o código do... Que eu estou alimentando a minha tela de LCD. Então, aqui, eu tenho que ter na minha library o Liquid Crystal. Eu já tinha comentado isso com vocês na outra aula. Mas a gente não tinha usado o LED na outra aula. Só que dessa vez a gente vai usar. Então, tem que ter isso aqui na nossa library. Aqui do software do Arduino, tá? Então, o que está dizendo esse código aqui? Eu estou setando quantos rows and columns eu tenho no meu LCD. Que seriam linhas e colunas, tá? Então, eu tenho 16 linhas e duas colunas. Então, eu tenho 16 caracteres na primeira linha, 16 na segunda. E eu tenho esse espaço, né? Para escrever o que eu quiser no meu LCD, certo? Então, eu setei aqui as minhas linhas e colunas, tá? Aqui eu estou setando as entradas digitais, tá? Que eu já conectei lá, né? No wiring... No wiring diagram. Eu usei essas entradas aqui. Então, eu estou informando a minha placa que são essas entradas. Aqui eu tenho quantos espaços eu tenho para escrever no LCD. E aqui é a mensagem que eu vou escrever no meu LCD. Vamos começar com Hello World, tá? Então, essa vai ser a mensagem que a gente vai botar. Depois, a gente vai entrar num loop que limpa. Eu vou escrever... Esse programa aqui vai escrever Hello World. E vai ter uma contagem. Um count up. Vai estar contando de zero a mil, tá? Então, vocês vão ver que quando eu mostrar para vocês ele aparecendo aqui o Hello World, ele vai estar contando. Um, dois, três, quatro. Quando ele chegar a mil, ele reseta. Volta e escreve Hello World de novo até mil e reseta. Isso vai aparecendo na tela do LCD. Então, basicamente, esse código é isso que ele está dizendo. É isso que ele vai alimentar na minha placa. E é isso que eu vou ver, então, no meu LCD. Se eu quiser escrever outra coisa no meu LCD, eu vou mudar essa mensagem aqui. Então, eu vou mostrar para vocês mais adiante. Eu mudando essa mensagem, a gente vai ver, então, o LCD mostrando outras coisas, tá? Carreguei aqui, então, o código, tá? Esse é o código original aqui do kit de iniciante. Carregando aqui na Arduino. Então, a gente consegue ver a mensagem Hello World. Significa que funcionou e o contagem também está funcionando ali. Tá? Ó, 12, 13. Então, eu tenho o meu Hello World, a minha contagem. O meu potenciômetro está funcionando também, para fazer contraste aqui. Na minha tela de LCD. Então, tudo funcionando. Carreguei o código e deu certo. Tá? Então, agora, vamos fazer uma alteraçãozinha? Vamos personalizar o que está aparecendo no LCD? Em vez de botar Hello World, vou botar Hello Ifsq. Tá? Vou botar Hello Ifsq para personalizar o código e para o LCD mostrar uma mensagem mais personalizada. Carregar esse código, então, na nossa placa. Vamos ver se funciona. Carregou? Ó, funcionou. Recomeçou a contagem ali, reparem. 7, 8 e carregou o nosso texto. Então, conseguimos fazer com sucesso essa primeira parte aqui da tela LCD. Vamos para a segunda parte. Então, nessa parte da aula, a gente vai ver, então, a gente vai acoplar um termômetro para poder mostrar, então, a temperatura nesse visor LCD que a gente acabou de montar. e fazer funcionar. Então, agora, vamos fazer ele funcionar para ele falar para a gente a temperatura. Tá? Então, a gente vai usar o LCD para mostrar a temperatura. A gente vai fazer exatamente o mesmo que a gente fez na outra. A diferença é que agora a gente vai botar um termistor para medir a temperatura. Olha a coisa que a gente vai fazer. Termistor com um resistor. A gente vai botar basicamente isso para... Vai interligar isso na nossa placa e conversar, então, com o nosso LCD. Então, para ele poder, então, mostrar o que esse termistor está medindo. Basicamente, isso que a gente vai fazer. Esse aqui é o esquema de conexão. A gente tem uma adição aqui do termistor. E ele vai estar, então, alimentando o nosso LCD. Um código, né? A gente vai ter um novo código, então, para esse LCD mostrar o que o termistor está medindo. Tá? Então, esse daqui é o diagrama. A diferença é essa partezinha aqui, tá? Esse aqui é o termistor. Vou mostrar para vocês e a gente vai montar junto isso aqui. Tudo igual aqui. Aí, eu tenho um termistor que eu tenho uma ligação dele aqui na minha tensão, que está ligada aqui na minha tensão da placa, tá? Minha alimentação de energia. O termistor. Termistor é uma entrada analógica. Então, o termistor, a gente vai botar uma entrada analógica do termistor. Portanto, ele tem que ter uma alimentação de energia aqui, tá? Entrada analógica para o nosso termistor. Basicamente, então, a alimentação de energia. E uma entrada analógica para poder conversar com a nossa placa. E para a gente poder, então, inserir ele no código, tá? Para poder fazer essa conversa do termistor com a nossa placa. E aqui a gente tem um resistor também, que a gente precisa ter acoplado a esse termistor, tá? Então, basicamente, esse é o esquema. Essa é a diferença, tá? Desse sistema para o anterior. Essa adição aqui, certo? O código vai ser diferente. E a gente já vai entrar mais a fundo aí nesse código mais para frente da aula. Mas, por enquanto, a gente vai montar esse sisteminha aqui para a gente poder, para o termistor, o que a medição do termistor poder estar aparecendo aqui na nossa tela de LCD. Vamos montar, então, esse esquema. O nosso termistor, que é esse pequenininho pretinho que eu estou colocando agora. Esse é o termistor. Tá? Estou colocando ele. Agora, eu vou colocar o resistor junto. Colocando o resistor acoplado ao termistor. Sempre tem que ter, tá? O resistor. Assim como tem que ter no LED, tem que ter no termistor. Fazendo aquele esqueminha que eu expliquei para vocês. Certo? Feita essa parte. Agora, eu tenho que fazer a afiação. Para poder conectar, então, com a Arduino. E poder ter uma fonte de energia elétrica. Uma corrente aí. Entrada analógica. Tá? Acabei de botar na entrada analógica. Certo? Conectei com a energia, com a parte positiva. E na entrada analógica. Então, esse é o meu termistor. O meu termômetro. Que vai estar, então, alimentando analogicamente o meu LCD. Esse daqui, então, foi o código que a gente está usando para o termistor. Então, é outro código. Para poder ativar o LCD, a gente usou o código. Aquele do Hello World, que eu mudei para o Hello IFSC. E agora, a gente está com outro código. Que é para fazer essa conexão da minha tela com o que o termistor está medindo. Tá? Então, ele já é diferente. Então, aqui, primeiro, a gente tem que converter o que o meu termistor está medindo. Tá? Em valor de temperatura. Então, aqui, a gente vai ter essa conversão aqui. Eu vou ter a minha... Na minha variável tempreading, eu vou estar alimentando a minha leitura analógica. Tá? Então, eu vou ter uma leitura analógica entrando aqui. Essa informação entrando aqui na Arduino. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa temperatura analógica. E vou usar uma fórmula para converter e achar a minha temperatura em volts. Porque é uma temperatura medida analogicamente. Vou converter para volts. Depois que eu converti para volts, aí que eu vou converter para graus Celsius. E essa aqui é a formulazinha para converter em graus Celsius. E depois de Celsius, eu posso ainda converter para Fahrenheit. Essa aqui é a fórmula que vocês já devem conhecer. Para converter Celsius em Fahrenheit. Tá? Então, tudo isso aqui são informações que eu estou dando para a minha placa. Para poder converter o meu sinal analógico em alguma coisa que a minha placa entenda. Então, para ela poder dar uma resposta para o meu LCD display. Que é nada mais é do que um indicador. Lembra que a gente viu os controladores e os indicadores? Então, aqui a gente está programando um indicador com base no sinal analógico que a gente está recebendo do nosso termistor. Então, a gente recebeu o sinal, fez as conversões. E daí eu posso imprimir no meu LCD. Esse aqui já é a função de imprimir. A temperatura em Fahrenheit. Então, eu vou imprimir aqui a minha temperatura em Fahrenheit. E eu posso também imprimir. Nesse código aqui, eu estou imprimindo light. Então, ele vai botar a luz. Só que como eu não tenho nada aqui de luz, no caso, eu mudei esse código. Eu vou mostrar para vocês mais adiante. Eu mudei esse código. Eu botei o display para mostrar tanto a temperatura em Fahrenheit e a temperatura em Celsius. Então, eu basicamente copiei isso aqui e fiz em Celsius também. Então, em vez de ler light reading, eu botei o LCD para ler temp F e botei o LCD para ler também. Aqui eu substituí basicamente por temp C. Então, em vez de ler... E aqui eu mudei o texto também. Eu botei temp. Copiei basicamente isso aqui para ficar igualzinho. Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de mudar o que eu... Em vez de display light on second row, em vez de mostrar a luz no second row, eu botei nesse primeiro row, a gente está mostrando a temperatura em Fahrenheit. E na segunda linha do meu display de LCD, eu estou mostrando o grau Celsius e na primeira Fahrenheit. Eu mudei o meu... Eu não me lembro se ali na hora eu fiz Celsius primeiro e depois Fahrenheit. Talvez eu tenha feito o contrário, tá? Mas só para vocês entenderem o que eu fiz ali. Tá? Eu mudei um pouquinho o código para o meu LCD ler temperatura em Celsius e Fahrenheit. Não ler a luz, tá? Light. Porque eu não tenho nada medindo a luz. Não faz muito sentido. Então, eu mudei um pouco esse código aqui que já veio, tá? Só mudei um pouquinho. Botei para ele mostrar a temperatura em Fahrenheit e botei para ele mostrar a temperatura em Celsius, tá? Então, o que é esse set cursor aqui? Aqui o meu cursor, ele está setado na sexta linha, primeira coluna. Tá? Então, primeiro ele imprimiu isso daqui no meu cursor. Só que depois que ele imprimiu isso daqui, eu vou fazer o meu cursor andar aqui para frente. Andar seis casinhas para ele poder escrever, então, o valor da temperatura, tá? Então, basicamente isso aqui, vocês não precisam entender isso a fundo. É só para vocês terem uma ideia do que é isso, tá? É onde eu estou colocando o meu cursor para poder aparecer os números na minha tela de LCD. Lembrando que eu tenho 16 casinhas na fileira de cima e 16 casinhas na fileira de baixo, tá? E eu posso botar esse cursor onde eu quiser para escrever o que eu quiser. No caso, eu estou imprimindo a temperatura em Celsius e a temperatura em Fahrenheit, tá? Então, basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo ajustes finos aqui no meu código para ele mostrar o que eu quero mostrar, certo? E outra coisa que eu tive que fazer foi ajustar essa função aqui, tá? Essa função aqui não deu uma temperatura certa, então, essa função aqui não está legal. Provavelmente porque ela foi feita para outro resistor, outro valor de resistor, resistor de 10K e eu estou usando de 1K, por exemplo, tá? Então, eu mudei essa função aqui para a temperatura ter uma leitura mais real, tá? Então, tudo isso a gente pode fazer aqui com o código, tá? Programando, então, um indicador de LED. De LCD, desculpa. Então, basicamente isso, eu fiz essas mudanças. Eu já vou mostrar para vocês ali na prática como que isso é feito, né? Basicamente, altera aqui e carrega na placa. Carrega, vê o que está de errado, altera o código e carrega de novo na placa e daí ela vai se atualizar com os valores que eu arrumei aqui, tá? Então, esse é o código para poder inserir as letras no LCD e eu poder, então, ler o que esse meu termistor está medindo. Porque, senão, eu não sei o que esse termistor está medindo se o meu LED não estiver me dizendo. E eu não tenho... Outra forma de eu ver a temperatura que não fosse pelo LED seria pelo monitor serial. Só que eu não tenho nada de impressão serial aqui. Então, eu não consigo usar o meu monitor serial. Então, eu tenho que usar o LED para saber qual é a temperatura... O LCD para saber qual é a temperatura que está sendo medida, tá? Então, ou eu tenho o monitor serial, ou eu tenho o display LCD, ou eu tenho os dois, tá? Mas tudo tem que estar no código aqui para eu poder mexer, certo? Então, vamos lá montar esse... Ligar o nosso LCD e vamos ver o que acontece. Finalizando aqui, temos a nossa leitura em Celsius e Fahrenheit. Conforme eu mostrei para vocês no código, ele realmente está ao contrário. Primeiro Celsius, depois Fahrenheit. Então, eu mudei ali um pouquinho o código para ele mostrar a temperatura em Celsius e a temperatura em Fahrenheit. Eu mudei um pouquinho as funções ali de voltagem, conversão de temperatura, para poder ficar mais realista o valor que eu estou obtendo aqui de medição do meu termistor. Então, só mostrar rapidamente para vocês aqui o código que eu acabei usando, certo? Essa foi a função final que eu acabei usando de conversão. Primeiro a temperatura em Fahrenheit, ele está mostrando, e depois a temperatura em Celsius, tá? Desculpa, ao contrário. Primeiro a temperatura em Celsius, depois Fahrenheit, tá? Programei aqui dessa forma, é por isso que ali está assim. Gente! E aí E aí E aí E aí